É o mega feirão, saudão do Grupo Pariguim aqui na Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista. Você tem ofertas imbatíveis, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Aqui na Bari você vai encontrar as melhores ofertas, ofertas arrasadoras, com a qualidade e sede de procedência do Grupo Pariguim, que só o maior grupo de condicionários do sul do Brasil conseguiria fazer isso, Fábio. Vou oferecer para você o melhor com o preço lá embaixo. Então não perca tempo, vem correndo para cá. Nessa segunda, terça e quarta, você não pode perder a oportunidade de levar para a sua casa o melhor em Semi Novos com o preço arrasador. Então não perca tempo, vem correndo para cá, porque o seu próximo carro está aqui na Bari. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta da Bari Semi Novos. Eu tenho para você esta Hyundai Tucson GL, é o ponto 6, ela completa. Ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2018, de R$ 119.900, por R$ 117.900, eu disse R$ 117.900. Agora olha só esta Hyundai, o ano dela 2016 é completaça, de R$ 109.900, por R$ 102.900. Só R$ 102.900, mais uma super oferta. Chevrolet Cruze, este é o LTZ Sport, o ano dele é 2015, de R$ 69.900, por apenas R$ 66.900. Só R$ 66.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Bari Semi Novos, integrante do Mega Feirão Saldão do Grupo Parigui, mais uma super oferta. Volkswagen EOS, este é um 2.0, o ano dele é 2009, ele é um carro conversível, tem poucas unidades circulando pelo país, macos em couro, ele é turbo, tabela FIP, R$ 79.400, por apenas R$ 59.900, aqui na Bari Semi Novos, Lincoln. É isso aí, Fábio, o carro é impecável, o carro está com uma oferta imbatível. Então você quer andar bonito, quer andar com um carro fantástico, totalmente diferenciado, aqui é o lugar, este é o carro. Então não perca mais tempo, vem correndo para a Bari. E um detalhe, Fábio, este carro tem todas as peças disponíveis, é um carro da Volkswagen, é um carro que vai te atender em todos os sentidos. E você vai andar com um carro totalmente diferenciado. Vem para cá, não perde a oportunidade de vir conhecer este exemplar único. Agora, olha só este Volvo, é um S60, é um Dynamic T5, o ano dele é 2012, é 2.0 o motor, barcos em couro, teto solar, este vai com o Xenon, de R$ 59.900, por apenas R$ 52.900, mais uma super oferta, Fígate Palio Actressivo 1.0, este é o 2015, de R$ 31.900, por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900, mais uma super oferta na Bari Semi Novos, Volkswagen Jetta, este é um Trendline 1.4 TSI, o ano dele é 2016, é completasso, de R$ 69.900, por R$ 67.900, apenas R$ 67.900, agora olha só esta Santa Fé, Hyundai Santa Fé de Galieste, é uma 4WD 3.3, é uma V6 2015, top das top, de R$ 109.900, por R$ 106.900, apenas R$ 106.900, é o mega feirão, saudão do Grupo Barigui, nesta semana você vai comprar na segunda, terça e quarta-feira, veículos com preço de saldão, não dá para perder a oportunidade, mais uma super oferta, Citroën C3, este é um Trendline 1.5, o ano dele é 2017, é completo, de R$ 46.900, por R$ 44.900, apenas R$ 44.900, agora olha só, esta X35, é uma GLS 2.0, bancos em couro, GPS, ela é completa, o ano é 2016, de R$ 84.900, por apenas R$ 79.900, eu disse, só R$ 79.900, agora, olha só que coisa linda, este Golf 1.4 é um TSI, o ano dele é 2015, de R$ 66.900, por R$ 62.900, para fechar as ofertas da Paris Semi Novos, nós preparamos para você, este CrossFox 1.6 é um 2015, de R$ 52.900, por R$ 49.900, são 72 horas, para quem quiser trocar de carro, com preços imbatíveis, Lincoln! Bom, sem dúvida alguma, Fábio, com preços imbatíveis, só aqui na Paris Semi Novos, o melhor atendimento, saudão de preços baixos, que só o Grupo Barigui pode oferecer para você, e com a qualidade que o Grupo Barigui sempre prezou, carros com extrema procedência, e todos inspecionados, entregues para você, para você abastecer e andar tranquilo, então não perca tempo, vem correndo aqui para a Paris, e aproveita estas 72 horas de preços baixos, esse mega saudão, e aqui na Paris, como eu sempre digo, o seu próximo carro, você vai comprar aqui comigo, então não perca tempo, e vem correndo para cá. Vem para a Paris Semi Novos, afinal de contas, você tem 72 horas, para fechar o melhor negócio, e as melhores ofertas, estão aqui!